Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Que entome o povo, ponto facultativo para alguns, trabalho para outros, mas em tudo dai graças ao Senhor. Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra de Deus e convidar o Espírito Santo a se fazer presente. Então neste momento convide ele dizendo bom dia Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou meu coração nesta manhã se encontra lá em Jeremias, no capítulo 50, no verso 6, que diz assim. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Gostaria de dividir essa passagem em duas partes. Foi uma passagem que eu li assim e falei, uau, que forte. A primeira parte desse versículo diz, meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Quando eu vejo isso, eu vejo muito a questão do exemplo. Aqui tem a ilustração de um pastor de ovelhas e as ovelhas. Sendo o pastor como alguém que está ali numa posição de influenciar as ovelhas. De guiar as ovelhas num determinado caminho, numa determinada direção. Só que aqui diz que essas ovelhas estão perdidas. Por quê? Porque quem devia encaminhar elas num caminho correto, numa determinada direção, fez com que elas se desencaminhassem e perambulassem por aí. E o que eu vejo como isso? Exemplo. Aqui trata da situação de pastor e ovelha. Mas nós podemos nos colocar nessa questão de pessoas escolhidas e chamadas por Deus. E por isso nós temos um poder de influência muito grande. A Bíblia diz, vós sois luz do mundo e sal dessa terra. Ou seja, você influencia. Você leva a luz onde está escuro e você leva o tempero. Você leva o sabor aonde não tinha mais vida, aonde já não tinha mais saída. Então nós temos esse poder de influência em Deus. E como que nós temos usado a nossa influência? A grande questão é, nós temos influenciado ou sido influenciados? Sabe? Aqui fala que essas ovelhas se perderam por, vamos dizer, uma má posição desses pastores. Das pessoas que deveriam encaminhar. E quantas vezes por uma determinada atitude nossa a gente leva as pessoas a... A desacreditarem, a se desviarem pelo nosso exemplo, pela nossa atitude. E quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando muito no acontecimento de ontem. Da tragédia de ontem lá em Blumenau. Onde um dos pais que perdeu os seus filhos no ataque que teve a creche. Ele prestou um depoimento para o jornal. E ele falou, tem muita gente desejando a morte de quem fez isso. Mas eu como cristão, eu não posso fazer isso. Eu perdoo ele. Olha a diferença que esse pai, como um cristão, fez em todo o cenário. Ele sentiu a dor de perder um filho. Ele estava ali num momento de luto. E ele poderia, assim como todo mundo, desejar a morte daquele cara. Mas não. Ele perdoou alguém que tirou a vida do seu filho. Aquele tanto amável. Então, isso é um poder de influência. Que influência? Que exemplo a gente tem dado como cristão? Que posicionamento que a gente tem tomado? O seu posicionamento, elas aproximam as pessoas de Jesus? Ou elas afastam as pessoas de Jesus? Quando você toma uma determinada atitude, uma determinada posição. Isso faz com que as pessoas vejam Jesus em você? Ou o ser humano errando? O ser humano pecando? Então, nessa parte, o meu povo tem sido ovelhas perdidas. E os seus pastores desencaminharam. Que posição que a gente tem tido perante as pessoas que estão ao nosso redor? A gente tem encaminhado essas pessoas pra perto de Cristo? Ou a gente tem desencaminhado essas pessoas? Sabe que a gente possa rever o nosso posicionamento enquanto cristão? Enquanto embaixador? Não é simplesmente a Milena que vai nos locais. Mas é a embaixadora de Cristo. É a filha escolhida. É a igreja. Porque eu e você somos igreja. Não é simplesmente quatro paredes que é uma igreja. Não, igreja não é um espaço físico. Igreja somos eu e você. E que impacto a gente tem gerado nos lugares que a gente vai? Que influência? Que testemunho que a gente tem dado? Sabe, a gente tem influenciado as pessoas. A gente tem se deixado influenciar por elas. A segunda parte desse versículo diz. Elas vaguearam por montanhas e colinas. E se esqueceram do seu próprio curral. Aqui fala de ovelhas perdidas como filhos. Perdidos. Sabe, onde você está? Filho. Filha. A que distância você está do mestre? Você está perto? Você está distante? Por algum percalço da vida? Por alguma má influência? Algum mau exemplo? Hoje você pode não estar tão perto do seu pai. Hoje você pode às vezes estar afastado. Né? Dos caminhos do Senhor. Distante do seu lar. Distante dos braços do seu pai. E talvez o mundo tenha te passado uma ilusão de que assim você está melhor. Porque aqui diz que elas se esqueceram do seu próprio curral. Ou seja, do lugar que elas vieram. Da casa delas. Vamos dizer assim. Só que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Então por que nós temos tantas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor? Porque o mundo lá fora ele te dá a ilusão. De que você está melhor agora fora da igreja. Do que quando você estava dentro. Porque na igreja você passava por lutas. Na igreja você passava por problemas. Mas e aí? Agora que você está no mundo você vive a melhor fase da sua vida. Como alguns dizem. Você descobriu o que é viver. Mas o mundo apenas te dá uma falsa ilusão. Por quê? Porque quando você está na igreja você está indo contra a vontade do mundo. Você está indo na contramão do mundo. E o diabo não fica feliz com isso. Então ele vai lançar ataques e armadilhas contra a sua vida. Para te fazer desistir. Muitas vezes as pessoas caem. E se afastam dos caminhos do Senhor. E o mundo proporciona essa falsa ilusão. De que agora vai ser tudo bem. De que agora está tudo certo. De que não vai ter mais problemas. Não vai ter mais lutas. Por quê? Porque você está ali. Na vontade dele. Na vontade. Ele conseguiu te tirar da presença do Senhor. E ele vai manter essa imagem para você. De que está tudo bem. De que agora é só festança. Só vida boa. Mas quem já pisou no santo dos santos em outro lugar. Não sabe viver. A paz que você tinha nos braços do Pai. Na casa do Pai. Na presença do Senhor. Lugar nenhum te proporciona. Sabe aquela sensação de paz. Tranquilidade. De que tem alguém cuidando de você. O mundo não te proporciona. Porque o mundo. Seus amigos vão falar que te amam. Que está tudo bem. Tamo junto. Mas quando você precisar. Nenhum deles vai estar ali. E sabe quem é que vai estar com você? O Senhor. O seu Pai vai estar com você. Porque não importa onde você esteja. Você continua sendo filho. Não importa onde as ovelhas estejam. Se elas se perderam. Se elas saíram do curral. Elas ainda tem um pastor. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que disseram. Não importa se o homem te feriu. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te esqueceu. Ele continua com você. Continua cuidando. Continua te guardando. Continua te amando. Então não importa onde você esteja. Deus está com você. Não importa se você se afastou. Se você se perdeu do caminho. Você ainda tem um Pai. E esse Pai todos os dias te convida. A voltar para casa. E hoje ele está dizendo. Filho, talvez você esteja perdido. Talvez você esteja distante. Talvez o homem. As atitudes do homem te feriram. Talvez as atitudes do homem fizeram com que você se afastasse da minha presença. Mas eu ainda estou aqui. O homem pode ter te ferido. Mas eu te curo. O homem pode ter te magoado. Mas eu conheço o seu coração. Eu curo as suas feridas. Eu curo as suas dores. Então não importa onde você esteja hoje. O Pai te convida. Para voltar. Porque uma vez que você esteve no centro da vontade. No centro da presença do Senhor. Em outro lugar você não consegue viver. Não é igual. Nada se compara a estar na presença do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor. Do que mil dias lá fora. Então hoje o Senhor te convida. A voltar para casa. Independente do que aconteceu. Independente de qual foi o motivo para você estar distante. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que zela pela sua vida. Que luta por você e com você. Você tem um Pai que tem um amor tão grande. Mas tão grande. Que não tem palavras para definir. Sabe o amor de Deus pela sua vida. Ele é infinito. O amor de Deus pela sua vida. Ele é ousado. Ele vai além de todos os limites. Ele vai além de todas as barreiras. Ele vai além de todas as coisas. O amor de Deus pela sua vida. Ele não depende de mim ou de você. Ele não depende de estarmos na presença dele ou não. Ele nos ama incondicionalmente. Sem condições. Mas ele quer te convidar hoje a voltar para casa. Às vezes você pode estar como uma ovelha perdida. Você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o que você quer fazer na vida. Aonde é o seu lugar. Quem você é. O que você espera. Como será o seu futuro. E a ansiedade e o medo vão tomando conta de você. Mas hoje saiba que há uma direção. E essa direção é Jesus. Há um caminho. E esse caminho é Jesus. E esse caminho não te levará a um lugar vazio. E esse caminho não te levará a armadilhas, a enrascadas. Não. Esse caminho te levará a eternidade com o seu Pai. E há uma verdade. Somente uma. Que é a palavra do Senhor. É a verdade que tem que prevalecer. Sobre a minha. E sobre a sua vida. Então nesta manhã. Que nós possamos refletir. Da perspectiva. Dois pontos dessa primeira parte do versículo. Como exemplo. Que exemplo e que influência nós temos tido na nossa sociedade. Nas pessoas ao nosso redor. Sabe. Nós temos aproximado ou afastado as pessoas de Deus. Que a gente possa rever as nossas atitudes. Que a gente passe a não nos ver simplesmente como pessoas. Mas como igreja do Senhor. Quando as pessoas olham para nós. Elas querem ver Jesus. E elas querem ver a igreja. E como que nós temos demonstrado Cristo. Nas pessoas. Para as pessoas. O que as pessoas veem em você. Quando elas olham para você. Elas veem apenas o homem. Ou elas veem Jesus. Sabe. E o segundo ponto. Segunda parte de vista. Para ver. Essa primeiro versículo. É como se nós fôssemos as ovelhas perdidas. E nós temos um pai. Nós temos um pastor. Que nos convida. A todos os dias. Voltar. Para casa. O mundo vai te oferecer uma falsa ilusão. De que está tudo bem. De que você está no caminho certo. Mas. Quem já pisou no Santo dos Santos. Em outro lugar. Não consegue viver. Então volte para casa. Enquanto ainda é tempo. Volte para casa. Seu pai te espera. Ele tem uma nova história. Não importa o que você fez. Que caminhos você trilhou. Por onde você esteve. Não. Ele tem uma nova história. Um novo capítulo a ser escrito na sua vida. Ele quer mudar as suas vestes. Ele quer mudar o seu interior. Ele quer mudar tudo aquilo que o mundo distorceu em você. Jesus tem nova história. Em Jesus há nova vida. Em Jesus há recomeços. Em Jesus há algo novo. Em Jesus há restauração. Há renovo para sua vida. Então volte para casa do seu pai. Porque em lugar nenhum você vai ter o que só a presença de Deus pode te proporcionar. E a segunda parte desse versículo diz. Esqueceram do seu próprio curral. Quem já pisou do Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Se você já esteve na presença do Senhor. Você sabe que nada se compara a casa do Senhor. Nada se compara a presença do Senhor. Nada se compara a estar junto do pai. Então volte. O convite de hoje do Senhor para as nossas vidas é volte. Um convite. Volte. Para a casa do Senhor. Você que um dia se perdeu. E você que ainda não o conhece. Eu te convido a conhecer o Senhor. A conhecer mais deste amor que Ele tem por você. A conhecer mais do seu pai. Você tem um pai, sabia? Um pai que cuida de você todos os dias, todo momento, em todas as circunstâncias. Que zela pela sua vida. Que te ama. E que te convida hoje a ir para casa. Você tem um lar. Você tem uma casa. Você não é perdido. Você não é só mais alguém. Não. Você tem uma direção que é Cristo. Você tem um caminho a seguir que é Jesus. E você tem uma verdade a zelar. Que é a palavra de Deus. Então que nós possamos meditar nesse versículo 6 de Jeremias 50. E voltarmos para casa. Às vezes nos percalços da vida a gente se afasta. A nossa fé enfraquece. As nossas forças vão se esvaindo. Mas se aproxime do Senhor a cada dia mais e mais. Volte para casa. Volte ao primeiro amor. Se nós vivêssemos a nossa caminhada com Deus. Do mesmo amor do início nunca terá fim. A chama nunca se apagará. Sabe? As ilusões desse mundo não vão ter lugar. Porque o amor. O primeiro amor estará ali todos os dias. Não deixe a chama apagar. Cultiva esse primeiro amor. Todos os dias. Busque ao Senhor. Todos os dias. Assim como foi o primeiro dia que você o conheceu. Conserve o primeiro amor. Volte para casa. O Pai espera você voltar. O Pai está de braços abertos a te receber. Ele não tem. Não vai te julgar. Ele não vai se importar com os caminhos que você andou. Com a forma como você viveu quando você estava longe dele. Não. Nele tem nova vida. Recomeços. E algo novo para você. Então volte para a casa do seu Pai. Essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia. Que Deus esteja com você. Que você entenda que você não é perdido. Há um caminho. E há uma direção para você seguir. E esse caminho e essa direção apontam para um único destino. Que é a eternidade. Apontam para uma única pessoa. Que é Jesus. Tudo que existe nesse mundo. E tudo que existirá aponta para uma única direção. Que é Jesus. Que é o céu. Que é a eternidade. Então só há essa direção para nós seguirmos. E essa direção é na contramão do mundo. Que nós possamos seguir essa direção. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia. Um grande beijo e até amanhã. Bom dia, bom dia, bom dia.